Caralho, Igor. Trajado de Lacoste? Caralho! MD Chef. Budista. Tudo com o meu dinheiro. Caralho, você usa Lacoste, né? Parece, mano. Hoje em dia, você é nada, Gus, não é, gente? O Gus, o teu dinheiro virou iPhone do uva e agora tá na mão do bandido. Fui roubado. Jacaré albino, tá? Edição rara. Cara, esse aqui, não, isso aqui é... Não, acho que não. Belas. É que sai uma camisa Lacoste que no calor ela muda, tá ligado? Camalhão. Aí você... Só que eu... Acho que essa aqui não é a ação. Tanto, a indústria de videogames... Que ela é recente, né? Extremamente bem... Que isso, cara? No entanto, a indústria de videogames extremamente bem-sucedida se apropriou dessa tecnologia. Seguindo um pós-modo... Caralho, tá aqui, tá, mano. Mandou o cara chora Xbox mil graus. Agora mandou uma referência. Ué, gasta, dando dinheiro pra Andy? Ah, tô entendendo. Voltou humilde, hein? Voltou... Monge, né? Deu um real. Porra, botaram... Vocês são foda, né, cara? Botaram layout agora já. O cara mandou layout... Galera, o cara falou assim, layout versão beta. Aí o Over negou. Aí agora pegou, tipo, ao invés de falar, cara, bora voltar aquela ideia, tava boa. Não, pegou layout beta e colocou... É que, assim, eu tinha completamente esquecido desse layout aí. É, tão cuidado. Aí eu mandei pro Igor. Você acha que tá bom, Jack? Tá perfeito, rapaz. Vamos aí. Cara, o cara que tá fazendo... Gente, olha só. O cara que tá fazendo falou... Igor, isso aqui é o beta 1.0.1. A porra assim que ele mandou. Caralho! Se o cara que tá fazendo me diz isso e eu falo... Porra, dá pra usar. Não dá pra usar, caralho. Meu Deus do... Gente, aí também é difícil, né, cara? O cara que tá fazendo falou... Não usa, tá? É um esboço. Aí tu... Não, não. Ele não falou que é um esboço, não. Ele me deu essa ideia. Ele deu duas ideias. As duas foram usadas. Teve essa aqui, a da Khan, e teve o que é dos reactions dos dois. Calma aí, calma aí, dessa porra. Ele falou alfa ou beta? Acho que foi na inversa, foi alfa. Onde é que eu mandei isso aí, cara? Aqui, eu pego a mensagem que ele me mandou aqui, o querubinho. Aqui, ó. Ele me mandou. O que que tu acha desse layout, hein? Só isso aí, o que é beta, beta, alfa. Caralho, na moral, eu vou te machucar agora. Tá preparado, né? Mais um, né? Não queria. Ele tá aqui no chat, pô. Pera aí, né? Não, pera aí no caralho. Vou pegar print. Pera aí, não é que esse papo... Esse dialeto não. Pera aí, não é foda. Pera aí, não é foda. Layout versão alfa 1.3. Rejeitado pelo ovo. Rejeitado pelo ovo. Cara, não rejeitei, eu só esqueci essa mensagem. Se ele for morrer por essa língua, cara, ele já tem o quê? 20 vidas, né? Pô, mas é assim, o Igor falou que tá bom. Tá perfeito já. Cara, mas não interessa, o Igor aprovou o pior layout da história do cinema. É verdade. O pior layout da história do Twitch, o pior layout da história do YouTube, o pior layout da história do design. O cara aprovou aquela porra de videogame, cara. Esse cara não tem juízo para aprovar layout. Entendeu? Cara, tu tem que ser essa mente, cara. Ô, Igor. Ih, não. Sim, então. Igor, olha só. O cara mandou o tela alfa. Tá bom? Pô, também concordo contigo. Tá legal aqui. Tá bom. Mas se o cara falou que tá na alfa, quer dizer que ele pode muito além. Então, opa. Caralho. Aqui, ele respondeu. Foi zoeirinho. Mas era pra melhorar. Não, se você acha que era pra melhorar, tudo bem. Você pode me mandar uma versão que você acha que fica melhor. Caralho, tô sendo alombrado agora. Tomando recoil. Tomando recoil. O PNG do pergaminho. Nossa. Olha o Eagle Egg aí, tá bom, mano. Pô, mas ficou legal, cara. É assim, de qualquer forma ficou bom, tá? Não tem jeito não. Pô, Igor. Olha só, eu não sou o cara, não sou o John, tá? Que fica, tipo, elite picando borda. Mas isso aqui é um... Não, isso aí tá bizarro mesmo. Isso aqui é um tiro. Não, bizarro não. Isso aqui é um tiro no Queerubin. Que fez o layout. Não, vieram mais cedo que me tinha que criticar, porque eu coloquei um pouquinho só. Que, tipo, de longe parece que tá cortado certinho, mas quando chega perto, pega um pouquinho só. Aí eu putaria. Pô, mas pela mão de Deus também, né? Assim, concordo que é uma putaria, mas que tu merece, tu merece. É isso, ouve, eu tenho que falar a verdade. Ridículo fazendo isso contigo. Mas que tu merece, tu merece. Tá bom. Vai, cara. Cara, o meu também tá torto. Cara, esse... Deixa que eu formatei o PC, eu não adicionei o layout direito, cara. Também tá tudo torto. É uma merda mesmo. É que a tela passa. Olha, ninguém tá vendo. Voltando aqui ao layout. Ah, se você acha que tem algo pra corrigir, além do chat, que é, obviamente... Não, eu tô falando mais do... Tô falando do meu aqui agora. Até pra entrar, tem uma parte preta ali que eu não sei que porra é aquela ali, cara. Será que é isso aqui? Vamos descobrir agora, rapaziada. Deixa eu tirar a tela. Ah, tá. Caralho. E... Pronto. Mandar um... Espera um check no QB aí. Aí, tá aí do ouvido. Caralho. Como que não resolve? Aprendi, né? Agora a tela eu fiz merda, por algum motivo eu quis mexer. Cara, a tela aqui é o seguinte, tá? A primeira vez que eu fiz... Eu já ajeitei isso aqui mais seis vezes. Não nesse layout, tá? Mas é que eu formatei o PC antes de eu formatar. Cada layout... É 3D. Então eu ajeitava. Da última vez eu tive uma preguiça. Que é uma foda. Tá, então assim... Tá tudo bem, né, cara? Tá tudo bem. Eu tenho minhas cotes aí, né? A gente tá com esse layout aí há 20 anos e não dá nada. Eu posso, né? Deixar uma partezinha assim. Ridículo, né? Aqui, vai. Tá bonito. Continua bom, né? Isso que importa. É isso ou não é, porra? A câmera do Igor tá achatada. É porque tá no layout do... Ah, meu Deus do céu. Tá nesse layout do TH, né, mano? Aí fica assim. Então, a gente tá no layout 4.9. Estúpido, estópico. Tem sangue baiana. Vamos falar que o sangue que eu tenho, Igor. Cara, olha o que tu quer... Ah, não vou nem falar nada. Igor, eu sei da tua história, tá? Você esquece disso. Calma aí, né? Pô, tá bonito esse layout cheio, cara. Tá, tá. Cara, esse aqui eu achei bonito. Ó, esse aqui eu achei bonito, tá? Podem me julgar. Tô maluco? Cara, no máximo, acho que é a fonte aqui, né? Ou o veículo aí. Tirar o over igual a isso, colocar no chapéu. Pô, que raio é esse aqui, cara? É do meu avatar, né? Pô, mas tá tudo tematizado. Aí tu botou o raio do Bolt? Do Flash? Da... Porra, da... Da Marvel? É isso mesmo, né? E a rodinha lá do... É, que roda é essa? Que raio é essa? Pô, esse raio aqui do Bolt é uma putaria. Por que tem a ver com o Bolt, né? Caralho, mano. Porra, pelo amor de... Não, assim, o todo tá bonito. Mas esse aqui é o Dharma. Do Iguai. Sim, é o Dharma. Faz sentido. É a roda do Dharma. A roda do Dharma. Beleza, agora o raio do Bolt aqui me pegou. Não entendi a referência. É porque eu não tenho o budismo, né? É o budismo da minha boneca, porque eu usava... Pô, mas não tem o raio... Aí, calma. Eu tô ligado a Overcredit Red, né? É isso. Cara, pior que quando tu pesquisa Overcredit Red, aparece mais... Aparece você ou não aparece a porra do personagem? Consegui fazer esse Iops aí. Caralho, que merda. Aí agora aparece... Ah, não. Overcredit Red, Red. Aí aparece ela. Juma... 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 Aí, calma. Tem um corte que eu nem tinha visto aqui. Como desenhou a Overcredit Red. Da Distopia. É bizarro. Você consegue achar tudo que eu vi na internet. Vai ser no meu nick. Tô vendo aqui alguma coisa que poderia ser... Essa é a personagem, né? Cara, primeiro que o raio dela é amarelo, né? Tô vendo aqui. Não, eles são diversos já. É branco? É tipo Jojo, assim. Depende da colonização. Ele muda bastante. Então desista disso aí, cara. Não, não. Vai, vai. Tá bom. Faz sentido. Faz sentido. Não vou... Eu tô errado, tô errado. Tu é o Bulls, tu é o Veloz. Bota uma baleia, né? Foi uma boa também. Cara, bota um raio estilizado, porra. Raios... Raios japonês. É o que? O raio mais icônico dela é tipo o raio do David Bowie, né? É o raio do Sasuke, caralho. Raio do Sasuke. Do Sasuke? Raio do Sasuke, porra. Não sei se tu é uma... O que seria um raio estilizado, né? Deixa eu botar. Aí calma, Junho. Aí tem um raio... É. Não sei. O Kanji pra raio bota lá. É pra ele colocar o Kanji nos dois, então, né? Depende. Se tiver uma caligrafia... Caligrafia arte também. Pode fazer uma... Pega, depende. Se você ficar burrito, pode botar sangue. Sim. Porque o nosso objetivo é ter uma arte no fundo. Igual a essa, o Kyo-e. Só que na verdade, tipo, é eu e o Igor desenhado. Então, eu consegui fazer. Cara, o Igor donando nesse vídeo aqui. Falou, saudade é algo que deve ser assassinado. Olá, vocês... O que alguém mandou isso, né? O Igor é aqui do nada do mundo. Eu não entendi, né? O encontro aqui nunca mais vai acontecer, né? Narrativando. Caralho, isso aqui é doideira. Olá, vocês... Nosso antigo podcast, né? Com o Nightman. Porra, bons tempos. É, Shane de Stavis, grande bandeira. Cara, eu tô tentando achar aqui. Tem uma dinastia. Tem as pinturas que talvez tenham raio. Mas... O Narrativando já fez um feat, pô, igual a... O Narrativando é que participava da Zyvon, antigamente. Pelo início, sim. É, ele era... O traulador do Igor, basicamente. Sim. Hoje o Igor não tem mais a sua acho que o Narrativão defende freirem ouve, entrou em depressão profunda. E o Nick morreu. Não, o Nick... Pra quem não sabe... Ele virou o bolsonarista roxo. Sim. E... Bizarro. Pra ele era intolerável o Igor não se pronunciar. Sem isentão. Coach. Ludovic. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, too. Tá bom. E aí